Coloque a mão no seu coração O que Deus vai falar agora é algo que pode mudar toda a história da sua vida, todo o seu futuro Não só sua, como o seu filho, o seu neto, o seu bisneto Você está entendendo? Então levanta a mão direita para o céu e diz assim, meu Deus e meu Pai Jeová Jiré Fala agora, no meu coração, no nome de Jesus Diga bem forte assim, diga assim, presente ou herança Lá em Gênesis 25, 5 está escrito assim Gênesis capítulo 25, versículo 5 está escrito assim Abraão deu tudo o que possuía a Isaac Diga assim comigo, Abraão deu tudo o que tinha para Isaac Mas aos filhos das concubinas que tinha, deu Abraão presentes Diga assim, presente ou herança? Agora olha aqui para mim O que a Bíblia diz, que Deus leva Abraão no monte mais alto E fala Abraão Erga os olhos e veja Aquilo que você vê, domine Tome posse que eu estou te dando, estou entregando as suas mãos Então, a Bíblia diz que Abraão era o homem mais rico da terra Abraão Era dono de um país Diga assim, Abraão era dono de um país inteiro Abraão era dono de Jerusalém Abraão era dono De todas as fazendas daquele país de Israel Abraão era dono de todos os caros, ovelhas, cavalos De todas as terras Abraão era dono do monte Sinai Era dono do monte Carmelo Do monte Hermon Do monte Moriá Abraão era dono do mar da Galileia Abraão era dono Proprietário de parte do mar vermelho Abraão Era dono da fonte de Gideão Do rio Jordão Abraão era dono da cidade da Galileia De Cafarnaum, de Belém, de Jerusalém Abraão era o homem mais rico daquela terra E o que que diz a Bíblia? Que Abraão Ele reúne os seus oito filhos Põe os sete filhos de um lado Os sete filhos de um lado E Isaac do outro lado E o que que diz a Bíblia em Gênesis 25 A Bíblia diz assim que Abraão Ele pega Toda a sua riqueza Ele pega o que? Faça com a mão Ele pega o que? Toda a sua riqueza E entrega Para Isaac A Bíblia diz que Abraão Ele pega um país inteiro E fala assim Isaac Eu estou entregando Para você Eu estou te dando Israel Isaac Eu estou te dando A cidade de Jerusalém Eu estou entregando As suas mãos Como herança O mar da Galileia O mar da Galileia é seu O rio Jordão é seu A fonte de Gideão é sua O monte Moriá é seu O monte Carmelo O monte Sinai Belém Cafanaú A cidade da Galileia Tudo que Deus me deu Tudo aquilo que os olhos enxergam E aquilo que os olhos não conseguem enxergar Eu estou entregando As suas mãos Diga assim Abraão pegou tudo o que ele tinha E deu para Isaac Diga assim Toda a sua riqueza E deu para Isaac Diga assim Isaac Recebeu Toda a herança Aí assenta aí Aí a Bíblia diz que Quando os filhos de Abraão Os sete filhos Viu Isaac recebendo Tudo de Abraão Isaac recebendo Sendo dono Aquele momento Isaac sendo dono De Jerusalém De Belém Cafanaú Sendo dono Do monte Sinai Do monte Hermon Sendo dono Do monte Carmelo Do monte Do jardim Do Getsemane Sendo dono Do mar da Galileia Do rio Jordão Fonde Gideão Quando os filhos Que que é isto Não é possível Abraão Nosso pai Entregou Toda a riqueza Todas as terras Todas as terras O ouro a prata Para Isaac E não sobrou nada Para nós E nós Pai Diga assim E eu Aí Abraão Falou assim Calma filho Calma filho Tem para você Isaac Recebeu herança Mas eu tenho presente Para você Diga assim Presente Diga assim Isaac Recebeu herança E os outros filhos Diga assim Recebeu presente Aí a Bíblia diz Que Abraão Falou assim Eu vou te dar presente Vou dar um presentinho Para cada um Aí a Bíblia diz Que Abraão Pega um presentinho Dá para o primeiro filho Falou assim Vou te dar um camelo Vou te dar um camelo Já está meio velho Mas aguenta andar Uns dois anos Aí deu mais um presente Para o outro filho Falou assim Vou te dar um celular Não tem internet Não tira foto Não navega Para lugar nenhum E se depender também Não pega em lugar nenhum Aí o outro filho Recebeu um Recebeu Vou te dar um sapato Um presentinho Vou te dar um terno Que eu usei 30 anos Está meio rasgado Mas é um presente Mas é um presente Aí o outro filho Assim Ei Eu vou te dar Um jumento Perna quebrada Aí o outro Assim é um presentinho Presentinho meu filho Vou te dar uma carroça Vou te dar uma carroça Sem Sem o jumento Sem o jumento É para você empurrar É para você empurrar É um presentinho É um presentinho E para você meu filho Eu vou te entregar Uma televisão De tubo Preto e branco Sem antena Aí quando a Bíblia O que a Bíblia está dizendo? Que Abraão Pegou tudo Tudo que tinha E deu para Isaac E para os outros Os filhos Deu o que? Presente Aí quando os filhos Receberam o presente O filho levantou Lá mais O que é isso pai? O que é isso pai? Isso é um absurdo Eu sou seu filho Eu não quero presente Eu quero herança Eu quero tudo Não quer saber disso aqui não? Eu quero presente não Eu quero presente não Eu quero herança Eu quero herança Eu quero herança Repete Eu quero herança Eu quero herança Assenta aí Aí Abraão escutando Todo mundo furioso Todo mundo chateado Que Isaac recebeu Um país inteiro Recebeu toda a prata Todo o ouro Recebeu fazendas Virou o jovem mais rico Daquela terra E os outros Recebeu presentinhos Abraão falou assim Filhos Eu entreguei Para Isaac Tudo que eu tinha Porque Isaac Foi o único filho Que passou pela experiência do sacrifício Isaac Isaac foi o único filho Que passou e teve A experiência do sacrifício Aonde vocês estavam Aonde vocês estavam Quando Isaac subiu comigo Para ter experiência do sacrifício Abraão dizendo Abraão dizendo Aonde vocês estavam Estavam Um está pescando O outro O outro O outro Jogando bola O outro Na internet Playstation Facebook Facebook Aonde vocês estavam Aonde vocês estavam Na hora do sacrifício Vocês merecem presente E eu quero dizer E eu quero dizer que presente Não muda a vida De ninguém Agora herança Muda a vida De uma pessoa E de toda uma geração De toda uma geração Assenta aí Deixa eu te perguntar Olha aqui pra mim Presente muda a vida De alguém Não Sim ou não? Não Agora herança muda Muda Sim ou não? Pergunta Pra Patrícia Bravanel Filha do Silvio Santos Se Silvio Santos morrer Ela vai ficar pobre Ela recebeu o que? Presente ou herança? Ela recebeu o que? Presente ou herança? Herança Agora presente No mundo da vida De ninguém Presente Não muda a vida De ninguém Agora herança Só recebe herança Olha aqui pra mim Nos meus olhos Só recebe herança De Jeová Jiré Só recebe Quem passa Pela experiência Do sacrifício Quem nunca passou Não tem direito De herança Mas fica tranquilo Deus não vai esquecer De você Amém 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 Porque Você gosta de presente Eu gosto de herança Eu não falo amém Nessa hora não Deus não vai esquecer De vez em quando Deus Vai te dar uns presentinhos Jeová Jiré Vai te Jeová Jiré Vai trocar o seu carro 2007 com 2008 Presente De vez em quando De vez em quando Ele aumenta 150 reais No seu salário Presente De vez em quando Deus não vai esquecer De vez em quando Você vai receber um presentinho Uma greta De uma porta aberta ali Outra greta De uma porta aberta aqui Olha o testemunho De uma pessoa Que gosta de receber presente Eu tenho um testemunho para dar Deus me deu um presente Eu tinha um Nokia E eu ganhei um iPhone Presente Eu tenho um outro testemunho Pastor Tenho um outro testemunho Pastor Eu tinha Um carrinho Agora Comprei Uma motinha Mobilete Mobilete É E pagando de quantas vezes 60 vezes O crediário Presente É tudo inho Igual o pastor É tudo inho Deus não vai esquecer De você Quem Tem gente que está aqui Tem gente que frequenta a igreja 30, 20, 100 200 anos E a vida A pessoa não muda Porque ela nunca passou Pela experiência Do sacrifício Vai continuar dentro da igreja Na mesma situação Do mesmo jeito E de vez em quando Deus te dando um presente Mas o tudo de Deus É só quem passa Pela experiência Do sacrifício Não adianta Meu irmão Deus escancar a porta Pra você Aquilo que passa Pela experiência Do sacrifício Você está entendendo Você está entendendo O testemunho de Isaac É só falando assim Pastor Deus me deu uma casa De dois andares Deus me deu uma empresa Deus triplicou O meu salário Quem quer da glória Dá uma pisadinha na miséria Dá uma pisadinha na miséria aí Senta aí Vou perguntar Senta aí Vou perguntar Igreja viva Herança ou presente? Aí quem vai decidir é você Não é eu Você vai decidir Igreja viva Herança ou presente? Herança Eu vou perguntar Eu vou perguntar